Olá, seus cabureiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, finalmente eu comprei outra câmera, porque a minha câmera já não estava mais dando certo. Eu viajei com ela lá para Porto Alegre, depois eu fui para Ford Iguaçu. Quando eu cheguei em Ford Iguaçu, a câmera caiu e ele entortou o encaixezinho do USB e ela parou de funcionar. Deixa eu ver onde é que está a câmera aqui. Essa aqui é a minha antiga câmera, GoPro Hero 4, e ela não tem encaixe de microfone direto aqui. Tem que colocar um adaptador. Esse é o adaptador que eu utilizava nela. Ele caiu, ele entortou. Pode ver que ele está um pouquinho torto. O que acontece? Às vezes ele pega o áudio, outras vezes não, então não dá para usar ele mais. Então, como eu já estava em Ford Iguaçu, eu fui lá no Paraguai e comprei uma câmera nova. Eu não queria comprar a GoPro justamente porque a GoPro você tem que utilizar um adaptador. Tem que comprar ou o Media Mode ou aquele adaptador grandão assim, tijolão. Para mim, não seria interessante. Por que a Osmo Edge 4? Porque essa daqui aceita microfone sem fio, só que o microfone sem fio que ela seja é o microfone mic 2 da própria DJI. Ele não aceita outro. Eu fiz os testes aqui, ela não aceitou outro. Ela só aceita aquele microfone. Então, eu fui lá, comprei a câmera. Está aqui. Ela já vem dentro dessa caixinha aqui. Aqui eu já tirei a tampinha. Está guardada. Porque eu vou mostrar já daqui a pouco porque eu tirei essa tampinha. É interessante o sistema de engate dela. É só puxar aqui. E aí, soltou. O engate dela é magnético, tá? Se você quiser tirar a câmera, é muito simples. Você vai abrir aqui. Abriu. Empurrou a câmera. Tem que empurrar. Inclusive, você tem que empurrar apertando na tela aqui. Não tem outro jeito. Não sobra espaço nenhum aí. Você tem que empurrar apertando na tela. Empurrou ela para frente. Tem que levantar isso aqui um pouquinho. Empurrou ela para frente. Ela sai. Saiu. Infelizmente, ela é bem apertada. E toda vez que você for colocando e tirando, esse botãozinho aqui, ele vai agarrando aqui em cima. Daqui a pouco, ele vai começar a agastar o botãozinho aqui. Eu já percebi isso porque eu já tive outra câmera que fazia isso também. Olha só. DJI Osmo Action 4. Olha que câmera bonita. Top, né? Tela atrás. Tela na frente. Você liga ela aqui. Apertou aqui. Botão lateral. Ela vai ligar. Está aí. Ligou a tela de trás. Tela da frente. Por que eu comprei essa câmera? Por dois motivos. Ela tem esse encaixe que encaixa na própria câmera. Não é nem no adaptador. Deixa eu desligar ela aqui. Desligou. O encaixe é na câmera. Você pode tirar o adaptador. Está aqui. A caixinha, né? A caixinha. Não posso colocar nada aqui em cima. Esqueci. Vem aqui. Encaixe aí. Perfeito. É ao contrário. Se você tentar colocar assim, ele não vai. Agora se você ficar assim, ele vai. Ele tem um lado certo de encaixar. Pronto. Está aqui. Encaixa. Ele não solta. Já fiz o teste. Ele não solta. A não ser que tenha uma batida muito forte e ele venha a desengatar aqui. Mas o motivo mais importante é que ela pega microfone sem fio, que é o próprio microfone da DJI, que é o DJI Mi 2. E eu disse, não, eu vou comprar a câmera. Vou comprar o microfone também. A câmera no Brasil custa mais de 3 mil reais. Então eu vou comprar a câmera lá no Paraguai. Eu fui lá. Passei para o Paraguai, comprei a câmera, 1.800 reais e fui comprar o adaptador, quer dizer, o microfone. Só que o microfone custava 680 reais. Eu não tinha esse dinheiro naquele momento. Quer dizer, na verdade eu tinha o dinheiro, mas eu tinha outras coisas, outras prioridades para fazer com o dinheiro. Então eu disse, não, não vou gastar esse dinheiro agora não. Vou dar um jeito de utilizar essa câmera como microfone normal do capacete. Isso aqui. Para isso eu teria que comprar um tipo de adaptador. aqui, o microfone do capacete que eu utilizo na GoPro Hero 4. Beleza? Só que eu procurei um tipo de adaptador lá no Paraguai e não achei em loja nenhuma. Nenhuma loja vendia esse adaptador. Procurei em todas as lojas e disse, olha, a gente não vende os adaptadores, né? A gente vende a câmera ou o microfone dela, que é o Mi 2. Fui, viajei de lá, de fora de Iguaçu até aqui em São Paulo, sem utilizar a câmera, porque não achei adaptador. Aí, para não ficar sem gravar, eu utilizei essa câmera aqui, que é a minha 360. Coloquei esse adaptador que eu já tinha. Eu vim aqui, coloquei no capacete. Deixa eu só mostrar aqui para vocês verem como foi que eu coloquei. Olha só. Fiz toda a gravação de lá de fora de Iguaçu, aí depois eu fui para Londrina, de Londrina eu fui para Campinas, de Campinas eu vim para São Paulo. Fiz toda a gravação com essa câmera aqui. Você pode ver essas imagens que estão aparecendo aqui atrás agora. Foi feito com essa câmera aqui, nesse percurso de lá para cá. Quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar o microfone aqui em São Paulo. Já tem no mercado livre o microfone, porém, não vende só o microfone. Vende o microfone com o receptor, porque ele, esse microfone, era o microfone com receptor. Só que lá no Paraguai e na China, vende só o microfone, esse é um receptor só para você utilizar nessa câmera, ou então no Osmo Pocket, que eu utilizei ele também. Então, você tem essa opção de comprar só o microfone. Só que o microfone só serve para Etio ou Osmo Pocket, para mais nada se não tiver o adaptador. Agora, com o adaptador, você pode utilizar em qualquer coisa que você quiser. Pode usar ele em celular, pode usar ele em computador, pode usar ele no que quiser. Quando eu fui olhar o preço aqui do Brasil, custava R$ 1.800. Eu digo, não vou comprar. Vou ficar com ela assim, saí procurando. Encontrei algumas pessoas que estavam comprando esse tipo de adaptador. Isso aqui é um USB e aqui é entrada P2. Porém, eu comprei esse aqui para fazer um teste, porque eu achei que ia funcionar. Cheguei aqui, coloquei e não funcionou. Por quê? Esse aqui, ele só aceita fone de ouvido. Isso aqui é para você colocar no celular e colocar aqueles fones de ouvido antigos que tinham P2. Fazendo um teste meu aqui, eu digo, eu vou pegar o meu microfone Boya, Boya Link, e vou fazer um teste e vou ver se ele funciona. Cara, funcionou bem limpo, com som perfeito e eu resolvi todos os problemas. Ainda ficou até melhor do que eu comprando o próprio microfone da DJI Mic 2. Por quê? O DJI Mic 2, você vai colocar ele junto com a câmera aqui. Você vai colocar o mic dentro do capacete. Porém, toda vez que você ligar a câmera, você tem que ligar o microfone. E aí não dá certo. Você está andando ali na moto, desligou o microfone, o DJI Mic 2, ele vai entender que você desligou o microfone e vai desligar também. Então, da próxima vez que você for ligar a câmera de novo, ele vai estar desligado. E aí você vai ficar sem áudio. Ou seja, toda vez que você for ligar a câmera, você vai ter que parar, tirar o capacete, ligar o microfone, começar a andar e começar a gravar. Eu já entendi que ali é perdido para você trabalhar fazendo o motovolgo com ele. Porque o motovolgo eu faço assim, eu ligo um pouquinho, um minuto ou dois, desligo. Continua andando. Lá na frente eu vi alguma coisa, opa, ligo de novo, desligo. Então, só funcionaria se fosse com um adaptador que ligasse direto. Existe um adaptador para ela? Existe sim. Tem vários na internet. Eu até marquei lá e deixei para me comprar depois. Mas, essa solução aqui, ela foi a perfeita. Por quê? Eu peguei este microfone aqui, que é o Boya Link. Eu encaixei na câmera, vou até colocar dentro do coisa, porque ele pega tanto com isso aqui, como sem isso aqui. Vou colocar com isso aqui logo, para vocês verem. Só para você ver como funciona. Deixa eu colocar ele logo. Para você ver que funciona com ele e sem ele. Eu já vou colocar com ele aqui para a gente ver a diferença. Encaixou. Fechei aqui. E agora eu vou colocar ele aqui. Com essa caixinha, ele fica encaixado mais no limite. Inclusive, ele fica encostado aqui no botão. Eu achei que não iria pegar, por quê? Porque ele ainda ficou encostado no botão. Eu digo, se ele ficar um pouquinho folgado, ele não vai pegar. Mas, veja só. Ele é grande. Ele é versátil. Você tira e coloca o P2. Você tira e coloca o de iOS, para iPhone. E, se você quiser, você tira e coloca isso aqui. É só você apertar aqui nesse botãozinho azul. E ele sai e você coloca o outro. Ele tem para P2. E ele tem também para iPhone, que é esse aqui. Então, ele tem para todos. Então, vamos lá. Vamos fazer o teste, para você ver que funcionou perfeitamente. Então, eu vou encaixar ele aqui agora. Coloca ele virado para frente. Está piscando porque eu não liguei o outro ainda. Vai encaixar. Olha como ele ficou. Veja que ele encaixou. Ficou encostado no botãozinho. Então, ele ficou meio tortinho. Ou seja, ele não encaixou certinho. Mas, ele funciona. Para ele encaixar certinho, você tem que tirar essa caixinha. Então, vamos tirar a caixinha. E vou mostrar para vocês, sem a caixinha, que ele encaixa certinho. Esse negócio de tirar apertando na tela assim é chato para caramba. Eu não gosto de apertar na tela. Mas, não tem jeito. Por isso que eu estou querendo comprar uma caixinha da Fulanzi. Que é uma caixinha que você abre ela toda e depois você encaixa. Vamos lá. Agora sim, eu vou colocar ele. E ele vai ficar certinho. Deixa eu apertar aqui. Pronto. Encaixou. Veja que ele ficou até com espaço. É justamente o espaço que tem aqui. Pega nesse botãozinho aqui. Fica para fora. Fica assaltado. Eu vou ligar o outro agora para ele parar de piscar. É só puxar ele daqui. Vem só. Eu vou puxar ele daqui. Quando eu puxar ele dessa caixinha aqui, automaticamente ele já vai ligar. Tirou ele da caixinha, ele já vai ligar. Já vai parar de piscar. Parou de piscar. Porque eu tirei ele. É simples. Pronto. Agora eu vou fazer o teste para você ver. Veja, só que é um pouquinho grande. Eu até pensei em pegar esse microfone aqui, que eu tenho também, e colocar. Só que esse aqui é bem curtinho. Com certeza não daria. Ele já é bem curtinho. Ele já entra e fica encaixado no celular. Então aqui não daria do jeito nenhum. Mesmo que fosse só a câmera, ele também não ia dar. Porque tem um buraco aqui. Pode ver que tem um buraco aqui. Ele fica lá dentro. A tampinha aqui, ela tem uma vedação para não entrar água. Então ela deixa a USB lá dentro. Agora eu vou fazer o teste para vocês verem que vai funcionar perfeitamente. O microfone da DJI Mic 2 seria interessante para isso. Para usar a câmera na chuva. Por quê? Como ele funciona via Bluetooth, você deixaria a câmera lá aqui no capacete. Poderia cair um toró, chover o quanto fosse, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele está funcionando via Bluetooth. O microfone está dentro do capacete. Não teria problema nenhum. Aqui na chuva eu não posso utilizar. Por quê? Eu tirei a tampa para colocar o microfone. Ou seja, isso aqui está aberto e está exposto. Se eu colocar ela na chuva, vai molhar. Nem tudo é perfeito. Então eu perdi essa questão dela ser a prova d'água. Justamente porque eu tenho que tirar a tampinha e utilizar o microfone. Bom, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Já estão aqui encaixados. Agora eu vou fazer o teste. Vou ligar a câmera e vamos ver se vai funcionar. Ligar a câmera é só apertar aqui no botãozinho. Apertou? Liga na hora. Já liga gravando. Então eu vou mostrar para você o seguinte. Olha só. Eu estou falando e tem uma barrinha aqui. Olha, essa barrinha aqui. É a barra de áudio. Significa que o microfone já está captando o áudio aqui. Inclusive está até muito alto. Quando eu estou falando, ele está chegando lá no amarelo. Você vem aqui, nesse bichinho aqui, azulzinho, e você vai baixar o microfone. Veja só. Eu estou falando oi, som, testando, e ele está batendo lá no amarelo. Oi, som, testando, e ele está batendo lá no amarelo. Então, deixa eu ver se daqui dá para ver melhor. Se ela focar, dá. Oi, oi, som, testando. Está vendo que ele está batendo lá no amarelo? Oi, som, testando. Agora eu vou baixar mais um pouquinho. Olha só. Baixei. Agora, oi, som, testando. Oi, som, testando. Agora ele não bateu mais no amarelo. Oi, pronto. Esse é o volume. Esse é o volume. Perfeito. Vou deixar nesse volume mesmo. Oi, som, testando. Oi, som, testando. Existe uma outra forma de você baixar esse volume? Existe. Porque aqui você não vê, não mostra aqui o quanto você baixou e o quanto você aumentou. Só mostra se você estiver com ele ligado na câmera. Fora isso, não tem como você saber o quanto você aumentou ou baixou. Eu apertei duas vezes aqui para baixo e já baixou o suficiente. Saber que está aqui. Mostra tanto na frente como no fundo, oi. Ela demora mais para desligar do que para ligar, oi. Ela dá três segundos, oi. Está mostrando aí o microfone direitinho e tal. Já reconhece na hora, tá? E outra, com o microfone DJI, você desligou a câmera, alguns minutos depois ele desliga o microfone também. Esse aqui, você desligou a câmera, olha só, desliguei a câmera, mas o microfone fica ligado. Esse microfone tem uma autonomia de oito horas. Vem essa autonomia na caixa. Ela tem uma autonomia de bateria de oito horas. Eu nunca fiz o teste para ver quantas horas eles ficam. Mas esse aqui também tem uma bateria e esse aqui também pode descarregar. Pegou de seis horas da manhã, você vai até seis horas da noite fazendo uma viagem longa. Quando for meio dia que você parar para almoçar, você já sabe que você já utilizou bastante esse microfone. Você pega a caixinha dele. Essa caixa aqui, ela tem uma autonomia para fazer três recargas em todos os aparelhos. Parou para almoçar, você pega o receptor do microfone e coloca dentro da caixa. Enquanto você está almoçando, ele está carregando ali. Terminou o almoço, você pega, coloca de volta na câmera e continua. Você vai estar com bateria para você chegar no final do dia lá no seu destino. Beleza? Tá. E se eu quiser comprar outro microfone desse, eu fico com um microfone desse aqui no meu capacete. E você pode ficar com outro microfone no capacete da pessoa que vai na sua garota. Você está andando com sua esposa e tal e você quer que grave os dois áudios, o seu e o da esposa. Você já tem um intercomunicador que você vai conversar com a pessoa lá de trás. Você está ouvindo ela, mas não está saindo na câmera porque o intercomunicador está aqui no seu ouvido. Você vai colocar o microfone lá no capacete dela e vai ficar com outro microfone no seu capacete. E aí você vai conversar com ela, você vai ouvir ela através do intercomunicador e a câmera vai ouvir através do microfone. Dá para você utilizar perfeitamente desta forma, conversar com a outra pessoa que está na garuba. Quando você desligar aqui, desligou ele, tá? Não tem quanto desligar, continua ligado. Termina aqui aí. Está acesinho aí. Não desliga. Ele só vai desligar quando você vier aqui e apertar no botãozinho de ligar. Agora eu vou fazer o teste que é o teste do capacete. Então eu vou pegar, vou colocar o magneto aqui. Deu um cliquezinho. Está seguro. Primeiro eu vou colocar esse microfone dentro do capacete. No capacete tem essa parte aqui de dentro aí. Aqui é a parte que fica do lado do rosto aqui. Aqui fica do lado do outro rosto. Mas aqui dentro existe um espaço aí. Então de alguma forma você vai colar esse bicho aqui. Qualquer lugar aqui. Não precisa ser bem perto da boca. Pode ser longe, não tem problema. Ele vai pegar do mesmo jeito. Se você colocar ele aqui no lado do capacete aí. Ele vai pegar. Se eu colocar aqui na frente. Aqui. Em qualquer lugar que você colocar ele vai pegar. Não sei se eu vá para a rua ou não. Porque está de noite agora. São nove horas da noite já. Se eu for para a rua eu vou gravar à noite. Então não vai dar certo. Aí vocês fiquem ligados. Porque vai ter a segunda parte que eu gravando com ele na rua. Vamos lá. Vamos tentar colar ele lá. Vou pegar. Eu vou colar ele assim aí. E agora eu vou colar ele aqui dentro do capacete. Pronto. Já colei ele aqui dentro. Eu vou colocar aqui só para fazer um teste. Então vou colocar a câmera aqui. Pronto. Já está pronta a câmera aqui. Vou ligar ela. E vou falar fora do capacete. Para você ver como é que vai ficar o som. Eu falando daqui de longe de fora do capacete. Olha só. Vou ligar a câmera. Presta atenção. Olha só. Apertei. A câmera ligou. Já apresenta a tela. Já estou vendo aqui. Aqui. Já está mostrando. Essa tela da frente é a opção de desligar ela. É claro que se eu estiver viajando. Eu vou desligar essa tela da frente. Porque quando o meu energia aí ela não serve para nada. Ela só serve para você ver quando você está gravando você mesmo. Se eu estiver gravando eu mesmo aqui. A tela vai subir. Se eu não estiver gravando eu mesmo. Se eu estiver gravando na rua. Não precisa dessa tela. Então eu desligo não só a tela da frente. Eu desligo as duas telas. Ela fica totalmente desligada. Só fica com esse fixe assim. Assim. Então fica aqui só. A única coisa que fica ligada é esse fixe aqui. Mas agora eu vou falar colocando o capacete na cabeça. Para ver como é que vai ficar o som dentro do capacete. E até esse momento você está ouvindo o som aí. Eu falando aqui do lado de fora. Eu não sei como é que está saindo. Se está indo muito baixo. Eu coloco o som desse microfone aqui. Mas se estiver saindo bom que der para ouvir. Aí eu deixo o microfone dele para eu saber como é que é falando do lado de fora. Agora vamos colocar o capacete na cabeça. Para ver como é que vai ficar. Bom. A partir desse momento o capacete já está na cabeça. Eu estou falando aqui. Eu deixei o microfone virado para baixo. Porque na hora que eu fui colocar. Eu coloquei ele virado para baixo. Então eu estou falando no fundo do microfone. Ele está virado para baixo. Então está aí. Está aparecendo um sinalzinho aqui que está funcionando. Eu vou fazer um teste agora. Eu vou desligar. E vou ligar de novo para ver se ele reconhece o capacete. Vamos só. Desligar aqui. E aí. Ele demora 3 segundos para desligar. Eu não sei por que. Para ligar não precisa de nada. Na hora que eu ligo ele já aperto ele já liga. Então para desligar seria a mesma coisa. Veja que ele continua aceso aí. Não desliga tá. Está tudo ligado aqui. O que fica aqui dentro também fica ligado. Vamos ligar agora para ver como é que vai ficar. Deixa eu ver. Olha aí. Viu como foi rápido? Vem muito rápido para ligar a câmera. É perfeito. Se apertou ele liga e já começa a gravar já. Então. Essa é a parte que eu falei que pode ser chata. Que é isso aqui. Se bater alguma pedra aqui. Pode quebrar. Ou pode soltar ele da câmera. Ou com o vento mesmo. Eu estou rodando a 150 km por hora. O vento está batendo aqui. Pode soltar ele aqui. E eu perder o microfone. Então eu vou arrumar um jeito de prender. Mas ele aqui pode ser com uma fita. Alguma coisa. Para que ele não solte. Funcionou perfeitamente. Esse é o áudio que você está ouvindo agora. Desse microfone. Dentro do capacete. Se eu fechar a viseira aqui. Está toda suja aí. Fechei a viseira. Agora ficou muito abafado. Então eu tenho que testar ele também com a viseira fechada. Para ver se vai ficar ruim ou não. Olha só. Está tudo maçando aqui dentro. Eu acredito que o som vai mudar muita coisa. Porque fica bem abafado. Mas o mais interessante é gravar na rua. Andando a 100 km por hora. Ou mais. 120, 130. Porque é nesse momento que o barulho do vento atrapalha muito. Para mim ver a captação que vai ter desse microfone. Esse microfone ele tem um dead cat também. Que é isso aqui. Eu posso colocar isso aqui no microfone lá dentro. Assim quando o vento entrar aqui por baixo. Que vai entrar vento aqui por baixo. Não tenho dúvida. Ele vai estar protegido com esse dead catzinho aqui. Aí o vento não vai bater na cápsula do microfone. Com certeza vai dar bom. E eu não vou precisar mais comprar o DJI Mic 2. Porque aquilo é caro. E eu já percebi que ele não vai ser tão eficiente quanto esse aqui. Está quente. Está quente. Esse aqui você não precisa. Deixa eu tirar esse capacete. Que já está bom demais. Deixa eu desligar aqui agora. Olha só como é rápido e simples. Apertou. Não. Para desligar demora 3 segundos. Para ligar ele é rápido. Mas para desligar demora 3 segundos. Por que aí? 3 segundos. Pronto. Desligou. Pode ver que ele vai ficar. Desligou mas ele continua acesinho aqui. Fica piscando normal. Vou tirar o microfone daqui de dentro. Outra coisa. Na hora que você vai colocar no chão tem que ter cuidado. Para não bater em alguma pedra ou alguma coisa e bater aqui. Ele. O capacete está mais alto. Ele não vai bater se você colocar aqui embaixo. Mas se tiver alguma pedra aqui na frente. Ele pode bater e quebrar. Olha só. Se tiver alguma pedra aqui, nessa altura aqui ele pode bater e quebrar. É só ter esse cuidado. Ai filho da mãe. Pronto. Tirei o microfone. Eu coloquei essa fita aqui bem grande. E ele continua ligado. Eu fiz um teste ontem. Deixei ele durante 2 horas. E ele não desligou. Ou seja. Ele não desliga. Já esse aqui ele desliga. Tá. Isso é uma configuração do próprio microfone. É isso aí. A caixinha está aqui. E aqui dentro só vem os manuais. Que eu não utilizo. Se você gostou desse vídeo, deixa esse like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E ativa o sininho para receber notificações do próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Fique na paz. E até mais. E tchau. E ativa o sininho para receber notificações do próximo vídeo.